Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, muito perguntado por vocês. Banco do Brasil, vale a pena investir? Por que o Banco do Brasil está sendo muito comentado? A gente está vendo aí um novo governo, governo Lula. Banco do Brasil é um banco estatal? Nós vamos falar sobre tudo isso no vídeo. Mas antes, meu amor, eu vou pedir o seu like, porque você me ajuda muito, você faz com que o YouTube goste desse vídeo, goste do meu canal, e nós vamos ter a missão de passar para frente. Como forma de agradecimento, eu peço o seu like. Já vem aqui também, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber novas notificações. Mas antes de mais nada, vamos falar, Bruno, de quem? Do Banco do Brasil, você conhece? Quem é o Banco do Brasil? O Banco do Brasil é um dos maiores bancos do país, com dezenas de milhões de clientes. Em 2018, é o segundo maior banco em ativos e terceiro em lucro financeiro. Sendo a terceira empresa mais antiga do país, com mais de 200 anos desde a sua criação, o Banco do Brasil também está entre as maiores empresas nacionais. Volta para cá. Banco do Brasil, pessoal, o agro é pesado. Todos os meus amigos que trabalham aí, que estão no ramo agro, têm conta onde? No Banco do Brasil, aquele simbolozinho que a gente conhece. Banco antigo, criado desde 1808. E é um banco que vem apresentando o quê? Ótimos resultados. E é por isso que eu falo, meu amor, quando você investir em uma empresa, no final eu vou dar a minha opinião. Será que vale a pena investir? Será que eu estou investindo? Fica aí até o final. Agora, fato é, a gente tem um novo cenário. Tá certo? A gente tem o Lula, né, que está aí voltando, né, está aí assumindo em janeiro. A gente sabe que o Lula tem uma política diferente, uma política de maior gasto público, uma política de mais interferência do Estado, e o Banco do Brasil é uma estatal. E o Banco do Brasil, que soltou já o resultado, e veio um belíssimo resultado, põe na tela o que a gente vê. Banco do Brasil, lucro, sobe 62,7% no terceiro trimestre de 2022, subindo para 8,36 bilhões, bem acima aí do consenso. Volta pra cá, que belo caixa tem o Banco do Brasil. Banco do Brasil é um banco consolidado, é um banco, vamos falar dos indicadores que é importante, agora, por que que teve um lucro? Foi muito alto o lucro. Você tem uma ideia aqui, 8,36 bilhões, ou seja, o Banco do Brasil, se quiser vir aqui e sentar, tomar café, está liberado aqui, a gente te libera, porque é um lucro gigantesco. Agora, olha por que que o Banco do Brasil cresceu os motivos aí, né? Ele teve aumento de 14,7% da margem financeira bruta, que é importante, a margem crescendo, mais receita no bolso. Teve uma alta de 8,6% das receitas aí de prestação de serviços, como eu citei, e teve um crescimento de 9,7% no resultado das participações em controladas, coligadas e joy ventures. Então, quer dizer, aumentou a receita, o lucro positivo e a dívida muito equilibrada. Agora, vamos aqui no investidor 10? Olha só, vamos dar uma olhadinha como é que está o Banco do Brasil. O que que a gente vê aí? Uma ação R$ 34,21, teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 24,07%, PL em 3,62%, volta pra cá. O que que é PL, Carol? De uma forma mais simples, é o quanto você demoraria de anos para receber o dinheiro que você investiu na empresa. E olha lá, o PL está em 3,62%, aproximadamente 3 anos e 62%, pra você receber o seu dinheiro de volta, excelente PL. Continuando aí, olha, a gente vê o PVP em 0,64%, volta pra mim. P sobre VP, preço da ação, sobre o valor patrimonial que o banco tem. Quando está em 1, o preço da ação está justo perante o valor patrimonial. Abaixo de 1 está barato, está descontada a ação, está baixo aí, bem abaixo, em 0,64%. E dividend yield entregue nos últimos 12 meses, 11,63%, volta pra cá. É um bom dividend yield, está com bons indicadores. Agora, o que que a gente quer ver? Vamos dar uma olhadinha na cotação. Olha só, o que que a gente vê aí na cotação nesse último ano, tá? A gente vê que ela oscila, né? A gente sabe que em 2020 todos os bancos sofreram e depois a gente já vê uma subida aqui, valoriza o banco, mas está longe, tá, gente? O Banco do Brasil tem um topo alto, tá bom, gente? E aí, veja bem, vamos mudar um pouco e vamos para os indicadores fundamentalistas, ainda vendo aqui no investidor 10. Pessoal, é muito importante que você, meu amor, saiba avaliar os fundamentos de uma empresa. Por quê? Se a empresa tem bons fundamentos, se aquela empresa é resistente à crise, se é uma empresa consolidada, significa que ela é uma empresa que está com bons fundamentos provavelmente, tá certo? O que a gente quer de uma empresa lucrativa, com dívida equilibrada e provavelmente que pague bons dividendos no nosso bolso, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores. PL, está aí na tela, 3,62, um PL positivo. P sobre VP, indicando que está barata a ação, em 0,64. Margem líquida, tá? O quanto a empresa põe de dinheiro no bolso, em 12,64%, acima de 10, para mim, está ok. Olha lá, o ROI da empresa, a gente vê aqui em 17,69%, volta para mim. ROI é o retorno que você aí, acionista, tem através, a empresa usa o seu dinheiro e tem um retorno. E é bom esse retorno com o dinheiro dos acionistas? Está acima aí de 15 em 17,69%. Então, retornando bem, fazendo bons investimentos com o nosso dinheiro. E aí, a gente vê aqui, dá uma olhadinha nos indicadores, olha o que a gente vê, liquidez corrente, 12,01. Volta para cá. O que é liquidez corrente, meu amor? É o quanto a empresa tem no caixa para honrar as dívidas dela de curto prazo. Qual é a liquidez corrente aceitável para nós? Um, já significa que a empresa tem. Dá uma ligadinha, o Banco do Brasil só tem 12,01. Ou seja, o que quer dizer isso? que o Banco do Brasil tem caixa. É uma empresa que tem dinheiro para bater na mesa e falar, eu tenho dinheiro para honrar aqui com as dívidas de curto prazo. E aí, a gente vê aqui, olha lá, a gente continua vendo que tem um crescimento de receita nos últimos cinco anos, 7,83%. E a gente vê também que a dívida da empresa está equilibrada. Ou seja, pessoal, a empresa, o Banco do Brasil é uma empresa que tem caixa, é lucrativo, é um banco conhecido, consolidado. E também é um banco que pagou aí dividend yield, tá? E olha só, a gente vê aqui, pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 11,63%. Agora, eu quero saber se esse dividendo é recorrente. O Banco do Brasil vai lá e paga os acionistas? Porque não adianta no último ano. Tem que ver se ele paga historicamente, eu sempre falo isso para você, meu amor. Cuidado, não compre uma empresa só por causa do dividendo, tá certo? Porque pode ser que naqueles últimos 12 meses pagou muito bem, mas pode ser que historicamente não pagou bem. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10? Olha só o que a gente vê. O Banco do Brasil paga aí bons dividendos, está sempre pagando, tá gente? E ele tem uma linha interessante, né? Boa parte do lucro, pessoal, é distribuído aos acionistas. E o resto é para investimento e crescimento da companhia volta para mim. É importante a empresa fazer o quê? Investimentos, tá pessoal? Então uma parte volta para o bolso da empresa, ela fala, ó, vou investir, que é bom para os acionistas no futuro, e outra parte ela dá, ela paga para os acionistas. E isso nós estamos vendo aí nos últimos 10 anos, volta para mim, nos últimos 10 anos, ou seja, é uma empresa que vem pagando com recorrência, tem momentos aí que paga mais, menos, mas sempre está pagando. Tá certo, pessoal? Agora, vamos dar uma olhada no que que eu falei para vocês, o que que é importante? Receita, lucro da empresa. Eu particularmente não gosto de uma empresa endividada, eu quero uma empresa que dê lucro. Dá uma olhadinha no que que a gente vê aqui no Investidor 10, olha só, a gente vê que nos últimos 10 anos a empresa teve aí crescimento de receita e olha só como a empresa também cresceu, tá gente, o lucro, desde 2012, isso é muito importante, olha ali no outro gráfico que a gente vai colocar também, o que que a gente vê? Que o lucro, junto com o seu lucro, o patrimônio também cresceu, olha aí, a gente vê nessas linhas, quer dizer, o Banco do Brasil acompanha e a gente sabe, volta pra cá, que o lucro é muito importante, a receita é muito importante e o patrimônio dele vem crescendo, ou seja, o banco tem uma boa saúde financeira. Agora, antes de eu continuar, vou falar da comunidade, eu e o André criamos uma comunidade, não é minha, mas é sua também aí, meu amor, eu vivo de dividendos, o que que você vai ter nessa comunidade? Conteúdo gratuito, curso, lá tem as 160 aulas pra você estudar, desde ativos, né, da renda fixa, você que tá começando do zero, vai aprender a investir, renda variável, mas, você vai ter mentorias comigo, aulas fechadas, com o André, a gente traz um conteúdo pesado, um conteúdo, né, que a gente estuda a semana toda, você vai ganhar duas planilhas, uma de organização financeira e outra de rebalanceamento de carteira, gratuitas, e também vai ganhar uma carteira, você vai ter uma carteira recomendada pela Nord, por excelentes analistas, de fundos imobiliários e ações, tá certo? E mais, a gente sempre traz bônus pra você, e mais aí, um ano de acesso gratuito no aplicativo Aqueloo, você que tem dificuldade de declarar IR, Carol, eu quero aprender, eu quero, né, emitir uma DARF, que é muito importante, que o Leão chega aí, ele quer o dinheirinho aí, você vai ter acesso gratuito, então, Comunidade Eu Vivo de Dividendos está aqui, na descrição do vídeo o link, vem investir comigo com o André, ok? Agora, vamos continuar a falar, vale a pena investir no Banco do Brasil? Pessoal, a minha visão, ok? Eu tenho o Banco do Brasil na carteira, não vou vender, não estou vendendo, mas nesse momento, eu não estou comprando, por quê? Porque eu quero esperar como é que vai ficar ao governo, eu quero ver o Lula, os ministros, como é que vai ficar essa transição toda, porque a gente sabe que no governo Lula a gente tem mais interferência nas estatais, então, não estou comprando, eu acho o banco bom, não acho que o banco vai quebrar, nem nada disso, mas no momento agora também não estou comprando, vejo outros setores, outros bancos, que nesse momento privados, me interessam mais. Agora, o Banco do Brasil, muito provavelmente, pessoal, isso já aconteceu lá atrás, na época Dilma, enfim, todo mundo está de olho aberto, o Banco do Brasil não é diferente, olha só a notícia, o Banco do Brasil também tem reforçado a governança, eu trouxe até para você aqui, a governança interna, em seu Investor Day, realizado em setembro, o banco listou algumas iniciativas tomadas para preservar a companhia, ou seja, o Banco do Brasil não é nada bobo, está de olho, também está falando, opa, aqui a gente está de olho, a gente está atento. Agora, eu quero saber você aí, comenta aqui embaixo comigo, você investe no Banco do Brasil? O que você acha? É a hora de comprar? É a hora de vender? Comenta aqui embaixo comigo, eu quero saber, você, vale a pena investir no Banco do Brasil? O que você acha? Você está comprando? Você está vendendo? É oportunidade? Ou agora você está de olho, está ficando mais tranquilo, tranquilo aí para investir? Quero saber o seu comentário, meu amor, vem aqui embaixo, compartilha comigo, tá certo? Vamos conversar, eu quero saber a sua opinião também. Por hoje é só, meus amores, eu volto, vocês sabem disso, vou deixar um card aqui, atenção investidores da Via, a Via pode quebrar? O que será que eu estou fazendo? O que será que acontece com as minhas ações da Via, da minha carteira? Está aqui, tem um card com vídeo completasso para você, tá certo, meu amor? Eu sempre falo, sempre vou falar, vou ao Brasil, a gente vai voar muito longe, quem investe, o futuro agradece, um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.